A mamãe Pig está pendurando um grande espelho na parede do banheiro. Ótimo! O George acha que há outro porquinho no banheiro. É um espelho, George. Espelhos são brilhantes. Por isso você pode ver a si mesmo. George, o que está fazendo? Peppa, o George está se olhando no nosso grande espelho brilhante. Ele é muito brilhante mesmo. Vamos, George! Vamos achar mais algumas coisas brilhantes.